O que é o IPO? O IPO, ou abertura de capital, é quando uma empresa vende suas ações pela primeira vez ao mercado. A partir da realização do IPO, as ações da companhia passam a ser negociadas na bolsa de valores, e qualquer pessoa pode se tornar um acionista da empresa. Mas o que leva uma empresa a fazer um IPO? O principal motivo de uma empresa abrir o capital na bolsa é levantar recursos para usar na sua operação, que chamamos de oferta primária, e realização de lucro integral ou parcial de algum dos sócios da empresa, que chamamos de oferta secundária. Além disso, ao abrir o capital na bolsa, a empresa passa a ter mais visibilidade para a sociedade como um todo e ganha mais credibilidade, pois o mercado acredita que as empresas com capital aberto têm uma governança corporativa melhor. Mas nem tudo são flores. Existem os lados negativos para uma empresa ao fazer o IPO, como, por exemplo, a complexidade e custo deste procedimento. A empresa tem que contratar bancos para fazer a oferta pública de suas ações, e isso consiste num valor bem alto a ser desembolsado. Outro ponto negativo é a abertura das informações de seu negócio para o mercado e concorrentes, e custos relacionados a manter suas ações em circulação. Por fim, o empresário pode acabar perdendo parte do controle que possui na empresa ao ceder ações para outros investidores. Depois de apresentarmos as vantagens e desvantagens para a empresa abrir capital na bolsa, ainda resta falar por que o investidor deveria comprar ações no IPO. O lado positivo de investir nessa oferta é a possibilidade de ter um grande lucro, pois algumas ações disparam nos primeiros dias de negociação. Uma outra vantagem pode ser a diversificação em um setor que ainda não estava presente na bolsa, e não tinha como você ter na sua carteira de investimentos. Contudo, existem também os lados negativos de investir no IPO, como, por exemplo, a assimetria de informações, pois a empresa acabou de abrir suas informações para o mercado e o investidor não conhece tão bem o histórico daquela empresa. Outro ponto é o risco de o mercado não ver com bons olhos ou achar a precificação da empresa cara e as cotações do ativo despencarem na bolsa. E como funciona o procedimento para a empresa abrir o capital? Trata-se de um procedimento caro e burocrático, que pode levar de 8 meses até 3 anos, desde o início até o final do processo. Primeiro, a empresa precisa escolher um time para coordenar esse procedimento e preparar toda a documentação requerida, identificar gargalos na empresa que podem prejudicar seu valor, definições das características da oferta e realizar os procedimentos de auditoria. Posteriormente, a empresa faz um roadshow com investidores para apresentações da empresa e da oferta para o mercado. Nesses encontros, participam os principais executivos da empresa, as instituições financeiras que assessoram a operação e potenciais investidores. Depois, a companhia solicita o registro junto à CVM, que é a entidade reguladora do mercado de capitais, e solicita listagem na B3, que é a bolsa brasileira. O próximo passo é a empresa preparar o seu prospecto com todas as informações pertinentes da empresa e da oferta pública de ações para ser divulgado ao mercado, para que os investidores possam tomar a decisão de investir ou não em seu negócio. Após essa etapa, temos o período de reservas e, posteriormente, o book building, que é a precificação das ações da empresa na abertura de mercado. Por fim, temos o dia de estreia na bolsa, que é um evento que é comemorado pela empresa e que suas ações começam a ser negociadas na bolsa de valores. E como fazer para participar de um IPO? O primeiro passo é ter uma conta e uma corretora. O segundo passo é verificar os IPOs que estão disponíveis para reservas. Depois, você deve avaliar e estudar as informações do negócio e da oferta para tomar a decisão. O próximo passo é realizar a reserva do montante que quer comprar em ações daquela companhia. Por fim, você deve ter o dinheiro na conta no dia da liquidação e acompanhar o desempenho da companhia, que você escolheu se tornar um sócio. E você? Gosta de participar de IPOs? Qual foi o último que participou? Ou qual você quer participar? Conta para a gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdo sobre investimentos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e eu só saio na aula. Um grande abraço e eu só saio na aula.